Oi meus docinhos, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos aqui ao canal com a Cris. Sabão brilho alumínio caseiro, brilho sem esforço, economize ou fature muito. E hoje vamos fazer aqui um sabão em pasta super potente com somente três ingredientes muito econômico e a amônia aqui é o ingrediente que vai potencializar o nosso sabão e vai deixá-lo super eficiente para dar brilho em todas aquelas panelas que estão lá tudo encrustada e sem brilho. Então vamos começar essa receita? E para a nossa receita de hoje vamos precisar aqui de uma barra de sabão. E eu estou usando esta marca, pode ser a marca da preferência de vocês, a qual vocês encontrar aí na cidade de vocês. Mas deve ser um sabão em barra glicerinado. A minha barra aqui tem 200 gramas e eu estou usando o neutro. Vocês podem usar também o azul, aquele vermelhinho, pode ser o IP de 180 gramas, também vai dar certo. E agora eu estou aqui com o ralo e eu vou ralar o sabão nessa parte mais fininha porque vai facilitar na hora de dissolver. E eu vou ralar todo aqui o sabão, já volto mostrando para vocês. Prontinho, olha só, ralei então toda a barra de sabão no ralo fininho. E agora eu estou aqui com 1 litro de água e essa água está em temperatura ambiente. E vou juntar aqui todo o sabão ralado. Prontinho, então coloquei aqui toda a barra do sabão na água e vou mexer somente mesmo para misturar. Prontinho, e agora vou acrescentar aqui 2 colheres de sopa de açúcar. Eu estou usando esse refinado, mas pode ser o cristal também. E agora vou mexer também e o açúcar aqui forma uma glicerina que protege as mãos. Então já mexi e agora vamos embora levar ao fogo. Prontinho, já estou aqui no fogão e a temperatura aqui do meu fogão está de médio para baixo. Deixe a chama do fogão de vocês aí também de médio para baixo. E eu vou ficar assim mexendo até que todos esses filetinhos derreta completamente. Mas enquanto isso, deixe aí nos comentários de onde estão assistindo esse vídeo, que eu amo saber. E deixem também sugestões que querem ver aqui juntinho com a Cris, que eu farei com o maior prazer. Então vou aguardar aqui, que derreta por completo e já volto mostrando para vocês. Se você gosta de praticidade e economia, deve estar gostando da nossa receita de hoje. Super prática e muito econômica e eficiente. Inclusive, daqui a pouquinho vamos lá para a pia provar a eficiência aqui desse sabão em pasta. Vamos embora dar a brilha na panela. Mas se está gostando e ainda não está inscrito no canal, não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho de notificações. Porque toda semana nós temos aqui no canal receitas como essa, prática e econômica. Para você economizar em casa ou até faturar um dinheiro extra tão necessário. E você ativando o sininho, vai ser avisado e pode vir conferir com a Cris todas essas receitas e dicas. Para mim, é um prazer recebê-los aqui. E não se esqueça também de deixar o seu like para que esse vídeo alcance muito mais pessoas. E assim, muito mais pessoas vão economizar, vão faturar com essas dicas. Combinado? Eu agradeço de coração. E agora, vamos embora continuar nosso sabão. Prontinho, fui mexendo aqui o meu sabão. E olha só, gente, já derreteu por completo todos aqueles filetinhos. Não demora muito para derreter, é rapidinho, viu? Então, assim que atingir esse ponto, a gente já vai desligar. Prontinho. E agora, vamos continuar aqui a nossa receita fora do fogão. Prontinho, já retirei aqui do fogão. Já estou aqui na mesa. Então, agora, nós vamos juntar aqui ao nosso sabão derretido, uma colher de sopa de bicarbonato de sódio. Então, eu vou juntando assim, gente, olha, aos pouquinhos. Não vamos juntar de uma vez. Vamos juntar aos pouquinhos e mexendo sempre. Para não embolar tudo aqui no meio, né? E o bicarbonato aqui, nosso sabão em pasta, ele é bactericida e neutralizante de odores. Também é fungicida. Então, ele vai potencializar o nosso sabão em pasta. Vai deixá-lo super potente. E aí, vamos mexendo. Não podemos parar de mexer. Juntando e mexendo. Sem parar. E no que a gente vai juntando aqui, o bicarbonato, olha só, gente. O nosso sabão em pasta, ele vai tomando consistência. Olha só que beleza, tá vendo? Então, juntei todo. Uma colher de sopa. E agora, mexo aqui para misturar. Tá vendo como ele já vai tomando uma consistência? Fica mais consistente aqui o nosso sabão em pasta. Então, vamos embora mexer. Prontinho. Mexi aqui por dois minutos. Misturou bem aqui o bicarbonato no sabão. Então, agora nós vamos juntar um vidrinho de 100 ml de amônia. Que vai potencializar aqui a nossa pasta. É fácil de encontrar, gente, na farmácia. Eu comprei na farmácia. Vocês acham com facilidade. E aí, a gente vai juntando assim a amônia aos pouquinhos e mexendo. E a amônia aqui vai transformar esse sabão em pasta em um sabão super potente. Para tirar todo tipo de sujeira da panela. Vai deixar as panelas aí todas como nova. Vai super potencializar. E aí, vamos juntando e mexendo. Olha só, juntei todo. E esse cheiro forte da amônia não vai permanecer na pasta depois que ela ficar pronta. Depois que o nosso sabão em pasta aqui ficar pronto, ele não vai ficar cheirando forte, não. Não precisa ter medo. Se você tiver alergia, nesse momento, use máscara. E aí, vamos mexer aqui por um a dois minutinhos também. Vamos mexer bem. Prontinho. Mexi bem aqui, gente. Já amornou. Então, vamos colocar aqui nos potinhos. Vou tirar aqui. E aqui, os potinhos que eu vou usar são esses. São para bolo no pote. É bem fácil de encontrar em lojas de embalagens. Mas, se vocês não encontrarem potinhos assim, pode usar potinhos de margarina. De 250 gramas, que vai dar super certo também. Esses meus potinhos aqui são de 150 ml. Então, vou colocar aqui. Então, vou colocando aqui nos potes, gente. É bem importante. A massa já está bem morninha. Então, vou colocar todos aqui. E já volto mostrando para vocês. Prontinho. Coloquei aqui toda a massa do sabão nos potinhos. E aqui me renderam 8. E é bem importante não colocar a tampa agora. Vamos deixar firmar primeiro. E depois vamos tampar. Porque se colocarmos a tampa agora, também pode juntar água aqui no nosso sabão em passe. Então, para que ele fique perfeito. Vamos deixar dessa forma. Vou aguardar aqui umas 6. De 6 a 8 horas. Volto mostrando para vocês. E aqui já se passaram 6 horas. E o meu sabão em pasta, gente. Olha só. Já está super firme. E eu vou conservá-los aqui nos potinhos. Mas se vocês quiserem desenformar, até dá para desenformar. Olha só. Ele fica bem firminho. Olha só que lindo, gente. Ele fica bem firminho. Mas eu prefiro conservar assim. Que é mais prático para usar esse sabão. E agora que já estão firmes, vamos colocar as tampinhas. E é bem importante colocar as tampinhas somente depois que eles estiverem bem firmes. Então, vou colocar aqui e já mostro para vocês. Prontinho. Coloquei aqui todas as tampinhas. E agora, vamos. Bora pesar esse sabão. Vamos ver aqui o rendimento em peso. Porque em unidades foram 8. E aqui, estou com a balança. Vou ligar. E visto que usamos os potinhos, nós vamos descontar, então, o peso dos potinhos. Então, aqui eu vou colocar. E o meu potinho aqui está pesando 7 gramas cada um. E nós usamos 8 potinhos aqui. Então, vou descontar esse peso, que é o de 56 gramas, né? 7 vezes 8. Então, agora, vamos colocar aqui o sabão em pasta. E aqui, o rendimento em peso é de 1,252 gramas. Lembrando que devemos aqui tirar o peso das embalagens, né? Que cada embalagem tem 7 gramas e usamos 8 embalagens. Então, vamos descontar 56 gramas. Então, o rendimento líquido aqui da nossa sabão em pasta é de 1,196 gramas. De um sabão super potente. Lembrando que usamos apenas uma barrinha de 200 gramas. Então, aqui, gente, o rendimento é de mais de 5 vezes o sabão que usamos. E olha como fica perfeita essa pasta. Não junta água no fundo. Fica perfeita. E super potente aqui com a amônia. Para dar brilho em todas as panelas. Aquelas sujeiras mais encrustadas. Nós vamos tirar aqui com essa pasta. Então, agora, vamos embora à prática. Vamos embora ali à pia para fazer a prova dessa pasta. E agora, que já vimos aqui o excelente rendimento aqui do nosso sabão em pasta. Vamos embora ver o desempenho nas panelas. E a minha panela aqui, olha só, gente, como está. Super marcada. Sem brilho, como vocês podem ver. Olha só. A situação está difícil aqui. Vamos embora dar brilho nessa panela. E aqui, eu estou com um pedaço de bombril. Olha só, gente. Não tem nenhum sabão aqui no meu bombril, como vocês podem ver. E aqui, eu vou afastar as minhas pastas, os meus sabão. Vou abrir aqui para vocês. Olha só, gente, como ele fica bem firme, está vendo? Sabão em pasta super firme. E agora, vamos embora ver o desempenho, né? Olha só. Vou dar aqui a minha panela e vamos embora dar um brilho nela. Espuma já vimos que faz. Agora, vamos embora ver o brilho? E olha só que maravilha que ficou aqui a minha panela. Aquelas manchas lá do fundo saíram todas. Ficou com super brilho, super limpinha. Uma pasta, gente, super potente para tirar aquelas sujeiras, né? Mais encrustadas e deixar aí as suas panelas super brilhantes como essa aqui. Olha só que maravilha. E uma receita super econômica. E a validade aqui dessa pasta, assim, tampadinha de seis meses. Pode armazenar por seis meses que vai ficar perfeita. E temos aqui no canal também sabão brilho e alumínio em barras, gente. Olha só. Super durão, com ótimo rendimento. E eu vou deixar essa receita passando bem aqui acima nos cards e abaixo na descrição do vídeo, se quiserem conferir. Vale super a pena e super econômica. E temos aqui no canal outras receitas também de sabão em pasta brilho e alumínio. E eu vou deixar aqui acima nos cards e abaixo na descrição, se quiserem conferir. Porque são puras economias. Meus ossinhos, vocês viram aí o estado que estava a minha panela? Toda encrustada, sem brilho, bem sujinha, não é verdade? E que brilho fantástico que essa pasta deu na panela. Agora é a hora de pegar aquelas panelas que estão lá no armário e dar um brilho fantástico com essa pasta. Super econômica e facinho de fazer. Espero muito que tenham gostado. E se gostaram, compartilhem com os amigos, no grupo da família, que todos vão gostar também. E se ainda não estiver inscrito no canal, não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho de notificações. Para vir acompanhar com a Cris, todas as receitas e dicas. E não se esqueça também, de deixar o seu like, para que esse vídeo alcance muito mais pessoas. E agora, eu vou ficando por aqui. Mas agradeço de coração a companhia de vocês no vídeo comigo até agora. Vou estar esperando vocês nas próximas receitas. Um beijo enorme no coração de cada um. E fiquem com Deus. Tchau!